Mas que novinha safada, nós sabe que tu não presta Tu é pro baile de favela só pra dar a xereca Desce Mirella, sobe Mirella D.J. Nicolás, o brabo de M.T. Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce Mirella Olha como que a Mirella tá, foi pro baile de favela Droga bunda sem parar, junto com as amiga dela Porque ela já dança bem, ainda melhor o jeito que pode Desce, dançando no pau igual cê faz no Tik Tok Desce, 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 desce Desce, 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 desce Dançando no pau igual cê faz no Tik Tok Mas que novinha safada, nós sabe que tu não presta Tempo baile de favela só pra dar a xereca Desce Mirella, sobe Mirella DJ Nicolás, o brabo de MT Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce Mirella Olha como que a Mirella tá, foi pro baile de favela Joga a bunda sem parar Junto com as amiga dela Porque ela já dança bem, ainda melhor o jeito que pode Desce, dançando no pau igual cê faz no Tik Tok Yes 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 Dançando no pau igual cê faz no Tik Tok DJ Nicolaes, o brabo de MT